Ai meu Deus, então vamos ter que começar a desesperar Chegou esperado o aninho da menina Eu queria que você filha quando visse esse vídeo Sentisse um pouco do meu amor por você Da minha dedicação Que esse ano foi muito importante nas nossas vidas Um ano muito próximo do meu ensino Que nós aprendemos muitas coisas juntas E eu quero te dizer muito obrigada por esse ano Por ter vindo pra minha vida Eu sou muito grata por ser sua mãe Eu sou muito abençoada por ter uma filha tão maravilhosa como você E você me mudou E me mudou muito pra melhor Eu espero que você cresça em sabedoria, em graça Saúde, em amor E que você nunca se esqueça Que você tem uma mãe que te ama muito Muito obrigada E feliz aniversário E aí O que é isso? O que é isso? Os primeiros dias de vida dela, tão pequenininha e agora ela completando um aninho. Então, pra mim, é muito gratificante, porque a Melinda, ela traz alegria, ela traz vida pra gente. Ela faz com que nosso dia seja diferente, seja renovado. A gente tem mais esperança com a presença da Melinda na nossa vida. Eu amo muito mesmo. A gente tem mais esperança. Eu amo muito. 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 Eu amo muito.